Olá, meus amores! Tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra você como fazer um square em flor. Já ensinei pra vocês, em aulas anteriores, como fazer uma flor de forma fácil e simples. E na aula de hoje, eu vou ensinar como fazer o square, que serve ali como se fosse a folhinha da nossa flor. Boa aula pra você! Espero muito que ao final dessa aula você saiba fazer square em flores. Se não conseguir, já sabe. Volta o vídeo e tenta até conseguir. Eu falo em todas as aulas, sei que vocês já estão cansadas de ouvir, mas vou repetir. Não adianta você assistir uma aula se você sair dela sem saber fazer aquilo que eu ensinei na aula. Então, repita a aula até acertar fazer. Cada passo é necessário pra que você saia aí do básico ao intermediário do crochê, tá certo? Então, bora lá pra nossa aula! Meninas, os materiais que nós vamos precisar pra fazer o nosso square, tá? Na nossa flor. Lembrando que esse square, gente, vai ser como se fosse a folhinha da nossa flor, tá bom? Então, eu vou precisar de... Eu tô usando esse barbante aqui, mesclado, que é como se fosse a cor da folha. Eu vou falar a marca pra ficar melhor pra vocês que estão iniciando, tá? Eu tô usando esse aqui, Barroco Multicolor Círculo. É só você chegar no armarinho e falar, olha, eu quero um Barroco Multicolor Círculo na cor. Aí você vai falar aqui, ó, cor. Tira o print, se possível, se você estiver vendo essa videoaula pelo celular. Se não, anota aí no papel, tá? Cor 9392, nome é folha. O nome da cor é folha e a numeração é 9392, tá bom? O lote é esse aqui, tá? 674447, tá bom? O tex é o 885, tá certo? E ela tem 226 metros. Essa cor é lindíssima, gente. Vocês vão ver à medida que eu for fazendo. Também vamos precisar de uma flor, obviamente, pra poder fazer o square na flor. Essa flor, já fiz o passo a passo dela com vocês, tá? Então, vocês sabem fazer. Vamos precisar da agulha 3,5 milímetros e uma tesoura pra arremate. Então, bora lá pra nossa aula. Eu vou iniciar fazendo a laçada inicial, ó. Dou a volta em dois dedos, pego esse fio e passo aqui dentro, ó. Pego esse fio, vou passar ele aqui dentro, tá vendo? E aí, eu puxo. Dessa forma, mais uma vez. Tô a laçada em dois ou um dedo, puxo o fio. Feito. Tô fazendo rápido, porque também já ensinei pra vocês como fazer a laçada. Então, já é pra vocês estarem sabendo, tá? Peguei aqui a minha flor, ó. A minha flor precisa ter oito pétalas pra ficar um quadradinho perfeito, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a minha flor tem oito pétalas. Aí, aqui atrás, eu tenho essas argolinhas, ó. Olha, tenho. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito argolinhas, tá bom? Então, eu vou fazer e vou trabalhar nessas argolas, ó. Ó, certo? Então, bora lá. Venho aqui na primeira argolinha. A flor tá virada pra mim, certo? Venho aqui na primeira argolinha, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Ó, tá vendo? Esse é o meu primeiro ponto, um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Por que só duas correntinhas? Porque eu fiz um ponto baixo. Então, um ponto baixo mais duas correntinhas equivale a um ponto alto, certo? Dou a laçada, venho aqui, ó. Venho aqui dentro, novamente, faço mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Ficando com três pontos altos, certo? Faço uma, duas correntes, dou a laçada e volto nesse mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos, ó. Um ponto alto, dou a laçada, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Deixa eu só puxar aqui o meu fio. Ó, fiz outro ponto alto, dou a laçada e volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. O que é isso, Rai? Isso aqui, gente, é um leque. Três pontos altos, duas correntes e um, dois, três pontos altos. Isso aqui é chamado de leque, tá certo? Agora, a gente vai fazer, ó. Uma corrente, dou a laçada, venho aqui no próximo, na próxima argolinha que é essa aqui, ó. E vou fazer três pontos altos apenas. Ó, um. Dois. Três. Três. Então, fiz só três pontos altos, certo? Esse aqui é o meu bloquinho de três pontos altos. Daí, faço uma corrente, dou a laçada e aqui dentro da próxima argolinha, olha, vou fazer outro leque. Ó, um ponto alto, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto, volto no mesmo lugar novamente e faço outro ponto alto. Então, voltei aqui por três vezes e fiz três pontos altos, certo? Feito os três pontos altos, eu vou fazer uma, duas correntes, dou a laçada, volto aqui dentro e faço novamente três pontos altos, porque é um leque. Olha, fiz um ponto alto, dou a laçada, volto aqui e faço outro pontinho alto. E mais uma vez, faço outro ponto alto. Porque eu já tinha dois pontos altos, aí eu fiz mais um, ficou três. Então, ficou outro leque, tá vendo, ó? Igual a esse. Aí, aqui vocês podem ver que já ficou um quadradinho, né, ó? Ó. Então, esse é o primeiro lado do meu square, certo? Aí, eu faço uma corrente, dou a laçada e agora, aqui nessa próxima argolinha, ó, tá vendo, ó, aqui dentro, ó, eu vou fazer só três pontos altos no mesmo lugar, tá, ó? Um, dois, três. Uma corrente apenas, ó, como tá ficando. Uma corrente apenas, esse verde é lindo, 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 gente, perfeito pra fazer folha. Tem outros modelos de verde também, vocês dêem uma olhada no armarinho, tá bom? Dou a laçada, venho na próxima argolinha e agora eu vou fazer um leque. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar ainda, tá? Ó. Uma corrente, dou a laçada, venho na próxima argolinha, que é essa aqui, e faço três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois e três, olha só. Aí, agora, ó, uma corrente, dou a laçada, venho aqui na próxima argola e vou fazer um leque. Faço um, dois, três pontos altos, uma, duas correntes, dou a laçada, aí eu faço mais três pontos altos no mesmo lugar. Terminei o leque, faço um ponto alto, dou a laçada, venho na próxima argolinha e faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha, aí eu venho aqui, ó, lembra que a gente fez de início um ponto baixo e duas correntes, lembra? Eu venho na segunda corrente e vou prender com baixo, ó. Segunda corrente, introduzo e prendo com baixíssimo, melhor dizendo, tá? Ó, baixíssimo, faço uma correntinha pra travar o meu fio, puxo um pedacinho e eu posso cortar o meu fio. Vou mostrar pra vocês como ficou. Ficou dessa forma, tá? Isso aqui pra fazer um tapete, gente, fica lindíssimo. Aí, gente, olha só, deixa eu falar aqui pra vocês. Ficou um quadrado, vou já mostrar a parte de trás, ficou um quadrado perfeito. Então, intercalou, olha, um leque, um bloquinho de três pontos altos, leque, bloquinho de três pontos altos, leque, bloquinho de três pontos altos, leque e bloquinho de três pontos altos, tá? Olha atrás como fica. Tá vendo, ó? Atrás fica melhor de vocês verem, ó. Leque, três pontos altos, leque, três pontos altos. Sempre vai ser assim, sempre o leque vai ser separado por três pontos altos pra ficar um quadradinho perfeito, tá bom? Então, atrás fica dessa forma. Nas próximas videoaulas eu vou estar ensinando pra vocês como fazer um puxa-saco com esse mesmo squarezinho aqui de flor, tá bom? Então, vocês vão estar utilizando esse square, então reserve ele aí pras próximas aulas, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito ter te ajudado e espero que você tenha aprendido aí a passar o seu squarezinho, como fica tipo uma folhinha atrás da flor, tá vendo? Que coisa linda. Então, fica muito lindo. Pode usar em tapete, pode usar capa de fogão, capa de bujão. A gente vai estar utilizando em porta-sacola, tá bom? Mas vai de cada pessoa, tem várias opções. E à medida que vocês forem aprendendo como aplicar, como fazer, vocês vão saber que dá pra botar em N peças, tá bom? E fica tudo muito lindo. E é isso, gente. Até a nossa próxima aula.